Bom dia a todos, bom dia, excelentíssima senhora governadoria do Estado, senhor governador general da governadoria do Estado, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, colegas, senhores conselheiros que assistem aqui de casa, presidente do senhor ESP, recebo muita honra e parabéns e informo a todos que acabamos chegando no conselheiro ativo da ANAP e que nesse encontro nós muito falamos sobre os desafios do Congresso Nacional que vão ocorrer nos próximos meses e que vai exigir de todos nós um grande esforço, um grande trabalho de união. Eu dou destaque a alguns desses temas que nós vamos ter que trabalhar de forma intensa nos próximos meses, como o principal deles sendo a reforma tributária. A reforma tributária mexe, mexerá nos próximos décadas de forma direta em relação ao nosso próprio sistema remuneratório, as nossas competências, as nossas prerrogativas e sem dúvida nenhuma é a nossa função que é responsável pela maior parte da nossa remuneração, justamente a cobrança de dívida ativa. Então nós vamos trabalhar de uma forma muito intensa nos próximos meses, num ano curto, num ano de eleições municipais e que isso tem um impacto, sim, brutal nos trabalhos do Congresso Nacional. Estaremos lá em relação à reforma tributária, muito provavelmente teremos este ano também uma reforma administrativa que sempre atinge ao funcionamento público e a nós, então estaremos muito presentes e atuantes nessa reforma administrativa, inclusive já estamos aí em alguns grupos de trabalho para apresentação de projetos, junto de outras instituições, inclusive aqui no Estado de São Paulo. Como a Ana bem disse, aí temos um problema da lei do extra-teto, também chamado de apenidade de lei dos super salários, que atingem benefícios nossos, como por exemplo, pro hardware, pro software. Então nós temos que tomar cuidado muito grande em relação a isso. A PEC 10 é um assunto importantíssimo, de maior interesse para a gente, a gente está agindo aí de forma conjunta em relação a essa questão da PEC 10, com senadores aqui de São Paulo, com outros senadores. E também nós vamos aí trabalhar de forma intensa este ano em relação à PEC 82, que trata das nossas autonomia, da autonomia das procuradorias do Estado, né, da advocacia pública, que também nos interessa, que seria muito engrandecedor para a nossa instituição. Todas essas leis, assim, atingem frontalmente questões remuneratórias e questões de nossas expectativas. Eu acho que estaremos, acho, não, já antecipo que estaremos constantemente em Brasília, sem deixar descurar os assuntos que nós temos aqui na LESP, mas estaremos sempre também em Brasília, né, e estamos juntos aí com a PESP, com a ANAP, a ANAP é muito importante para todos nós, procuradores do Estado. Nós falamos com 70 deputados, com 3 senadores de São Paulo, mais o sistema legislativo, é um sistema federativo e que precisamos dos outros estados. Então, assim como a PESP e a ANAP atuam junto, a Procuradora-Geral do Estado, lembra todos os colegas, é presidente do POMPEG, ela tem dado muita importância engrandecendo esse órgão que, por muitos anos, ficou até, de certa forma, subutilizado. Então, é necessária a atuação da PGE de São Paulo com as outras PGS e nós todos juntos com a ANAP fazermos um trabalho conjunto para a preservação dos nossos direitos no Congresso Nacional. Nós vamos ser, se não fizermos isso, seremos atropelados, inclusive, por colegas, por outros funcionários públicos, como os da fiscalização tributária em diversos desses assuntos ou de outras carreiras jurídicas do Estado, ou por interesses absolutamente opostos aos interesses dos funcionários públicos em todos esses temas que nós vamos trabalhar. Então, é hora de esse esforço comum, por isso faço também, conclamo aos colegas que, se definir em ANAP, é muito importante essa representatividade nacional, esse apoio de outras procuradorias, porque as causas são comuns, é isso que a gente tem que entender, as causas são comuns e a gente precisa desse esforço comum. Pensando nisso, na próxima, peço até o Cris aqui, que nos próximos dias a gente vai mandar aí para os colegas ainda uma ficha de filiação fácil e rápida para essa, para a nossa entidade nacional, que, repito, sem ela a gente não consegue ter um acesso a todo o Congresso Nacional, a todos os 81 senadores e mais de 500 deputados. Então, eu vou fazer essa, esse pedido aos colegas que se vinham em ANAP. Outra coisa, né, que nós vamos agir aí, vamos precisar dessa, desse esforço conjunto com a questão da reforma tributária, que é a maior reforma da nossa Constituição nos últimos 30 anos e reforma tributária em tempos imprimoriais aí, de décadas e décadas, com certeza é algo que dispenderá muitos esforços nossos. E nisso também eu informo aos nossos colegas, né, que nós temos aí a presença de, do, do, do procurador Alexandre Agud, da doutora Fernanda, da, da, do setor, do doutor Danilo, o doutor Fabrício, ex-presidente da PESC, também está fazendo parte, também o presidente da ANAP, doutor Vicente, estão fazendo parte de um grupo de trabalho, que nos próximos dias aí, num trabalho hercúlio descomunal, vão apresentar aí um anteprojeto de lei, um não, né, diversos anteprojetos de lei para a regulamentação da reforma tributária, que repito a todos, que mexe com competência judicial, com as nossas atribuições, com a nossa principal fonte de arrecadação, que são as cobranças, que é a cobrança da dívida ativa, certo? Então, precisamos dessa união, precisamos tomar corpo para batalhar a respeito das nossas progativas junto a esses assuntos, certo? Mais algumas coisas que nós discutimos na ANAP foi a questão da comunicação. A comunicação, sem dúvida nenhuma, é um desafio que nós encontramos, tanto na PGE, a PGE tem suas dificuldades de comunicação, a PESP tem a dificuldade de comunicação com os seus associados e, principalmente, a ANAP também tem, nunca chega absolutamente nada da ANAP aos associados que já são, nós, associados da PESP, que são associados da ANAP. Então, por isso, nós estamos aí tentando uma modificação, nós vamos fazer uma modificação muito grande do método da gente se comunicar com os nossos associados, adotaremos canais mais diretos com os nossos associados, né? Numa aproximação até multimodal. Estamos tentando aí alterar a forma de nos comunicarmos por e-mail, por WhatsApp, de forma direta e até mesmo pelo correio, pelos correios. A gente está falando de tecnologia, mas nós vamos voltar a usar, inclusive, a comunicação via correio, porque nós sentimos que muitas dos nossos associados estão absolutamente à parte do que está acontecendo. Não tem ciência de muitas coisas. Muitas, muito, a gente faz, a PGE faz muita coisa, a PESP faz muita coisa e essas informações não chegam até a ponta. Por isso, eu já informo a todos que nós vamos começar, nós vamos fazer um clipping, um novo informativo, numa forma de um clipping que vai condensar todas as informações e vamos mandar para os associados mensalmente, mas para aqueles acima de 70 anos, nós vamos mandar, inclusive, via impressa para as residências das pessoas. Nós notamos isso, que apesar dos meios de informação serem muito dinâmicos, hoje em dia, essas pessoas não têm acesso a informações importantíssimas da nossa carreira. E nós vamos fazer, inclusive, um serviço, já conversei semana passada com a chefe dos centros de estudos, a doutora Cíntia, e que nós vamos encaminhar para todos os associados aposentados, todas as informações a respeito de cursos e tudo, docentes de estudos, para que os nossos associados aposentados, que quando se aposentam, eles perdem esse contato muito grande com a nossa carreira, nós vamos ter essa interface de fazer essa comunicação mais direta com eles. Também gostaria de parabenizar a vossa excelência pelo lançamento oficial do Acordo Paulista e também faço essa homenagem ao doutor Danilo, mais uma vez, pelo projeto brilhante, muito bem executado, muito bem elaborado. Percebi a grande quantidade de autoridades presentes no Estado, e não só autoridades, toda a parte do empresariado paulista estava lá muito concentrada. A PESP foi representada pela doutora Isabel de Wers, muito bem representada, diga-se de passagem, e parabenizo vocês por esse grandioso evento. Nós precisamos, sim, mudar a nossa presença, nossa figura institucional, não só para nós mesmos, mas mostrar a nossa grandiosidade para o governo do Estado de São Paulo e para toda a comunidade paulista e para o empresariado, que é sempre nossa parte ex-adversa e precisa ser um pouco mais parceira e numa simbiose, num ganha-ganha aí para todos nós. E falar em simbiose, também quero dar as boas-vindas e parabenizar os residentes jurídicos. Essa carreira que é importante, não é uma carreira, mas é uma função importantíssima para a nossa PGE, que daí funciona sim como simbiose, porque a gente recebe mão de obra qualificada, extremamente qualificada, e vai só trazer benefícios, atualização para nós, e estimulando e ampliando o exercício das nossas funções, mas também temos que fazer muito o nosso papel de trazer mais benefícios para essas pessoas, aumentar esse projeto, trazer, como é, quintuplicar, já que o PAC está se conservando aí, termos o objetivo de, no mínimo, quintuplicar o número de residentes jurídicos aqui. E também faço as boas-vindas aos estagiários que ingressaram à PGE. Uma função importantíssima, um trabalho importantíssimo. E conclui, contem com a PESP, vocês do Centro de Estudos, contem com a PESP, para que a gente precisa dar, não só uma remuneração digna para eles, mas formação. Já fui estagiário, todos vocês já foram estagiários, e nós temos que transformar o estágio da PGE, novamente, em uma coisa boa. É péssimo. Nós temos que transformar uma coisa boa, dando cursos, palestras, trazendo eles para os Centros de Estudos, não só para que eles façam funções, muitas vezes, mecanizadas, mas sim que aprendam e que criem amor e uma cultura da advocacia pública, porque essas pessoas vão voltar e depois vão ser os nossos colegas, que eles tenham amor para a advocacia pública e conhecimento jurídico para entrar na nossa carreira novamente. Informa também, por último, desculpem me alongar tanto, mas que nós teremos no final do dia uma reunião com a doutora Inês e a doutora da PESP, em que trataremos diversos temas de interesse da carreira. A doutora Inês já adiantou alguns temas que eu iria perguntar aqui para pedir um spoiler à nossa reunião, mas já foram dados, então eu deixo para fazê-los mais tarde, de forma mais reservada, mas depois levarei isso tudo ao conhecimento de todos os nossos colegas. E, por fim, eu convido a todos para que estejam na nossa festa de posse no dia 23 de fevereiro, às 8 horas. Vocês já podem fazer, por favor, as reservas com a Fernanda, com a nossa Fernanda, cara da PESP, pelo telefone 32930800. vai ser uma festa absolutamente bacana, com grandes apresentações musicais, inclusive de alguns dos nossos representantes aqui da carreira, e será uma festa muito gostosa, e, como a PESP é de todos nós, eu espero que todos estejam presentes nessa nossa festividade, e também estarão presentes diversas autoridades aqui do Estado de São Paulo e nas jornais, tá bom? Muito obrigado, bom trabalho e bom ano a todos nós.